Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e o nosso assunto hoje é falar um pouco sobre o cambono e a sua importância nos trabalhos. Roda a vinheta e eu te espero já já! Então, vamos lá! Falar sobre o cambono. Muitas vezes o cambono se questiona, né? Qual que é a minha importância na corrente espiritual? O que eu faço nesta casa? Por que eu ainda não incorporei? Onde estão os meus guias? Então, quando você entra em uma casa espiritual, não importa a doutrina que ela segue, sempre tem um cambono que é responsável por cuidar de um outro médio de incorporação das suas entidades, de auxiliar na corrente. Eu já fui cambono durante, acho que, dois anos, mais ou menos, e, assim, pra mim foi uma experiência maravilhosa, primeiro porque o aprendizado do um cambono faz com que o médio de trabalho, o médio de incorporação tenha mais tranquilidade para trabalhar, saiba alguns rituais, saiba alguns banhos para determinado assunto, saiba e tenha uma facilidade também, além de tudo isso que ele busca como conhecimento, como sabedoria, como guia espiritual, tira suas dúvidas. Então, ele aprende a todo o momento, desde o começo da gira até o final da gira. Por quê? Além dele ser cambono, estar auxiliando a corrente, estar cuidando dos guias espirituais, de outros médios que, naquele momento, estão incorporados ou não, ele consegue observar todo o trabalho espiritual daquela casa. ele consegue observar qual a importância de um ogã, o que o Pai de Santo está fazendo, qual é o trabalho que está sendo feito, pra qual finalidade é feito aquele trabalho, quais são os elementos, o porquê se utiliza aqueles elementos. Então, a presença do cambono no trabalho espiritual é de extrema importância pra corrente, é de extrema importância pra todos, pros guias espirituais, pros médios, pro Pai de Santo, pros ogãs. E, muitas vezes, o próprio cambono não consegue compreender o trabalho e a importância que ele tem na corrente. Quando se inicia numa casa espiritual, normalmente, dependendo da doutrina da casa, a pessoa é colocada como cambono pra auxiliar a corrente, pra conhecer o trabalho e também pra ter certeza se é isso que ela quer da vida dela. Porque, quando você acessa o campo espiritual que você traz, você vai ficar o resto da sua vida trabalhando com essa mediunidade, com esse campo espiritual. Independente se você tem a mediunidade de incorporação ou não, se você tem outro tipo de mediunidade, não importa. O seu trabalho como cambono é de extrema importância. Então, não se aflita, não se aflija por esse trabalho, ou não se aflija por você estar ansioso pela incorporação. Porque, pra que você seja um bom médio de incorporação, é necessário que você seja um bom cambono. O momento certo pra você incorporar vai chegar, se você for destinado pra isso. Caso ao contrário, seja um cambono tendo a certeza de que o seu papel na corrente mediúnica, naquele trabalho espiritual, é de extrema importância. E que, sim, você faz diferença. Tá bom? Esse é o meu recado pra você, cambono. O momento certo pra você vai chegar. Muito obrigada. Pra quem ainda não curtiu a nossa página, curta o nosso canal, conheça a nossa no Facebook e no Instagram. E nós aguardamos você. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.